Foi na loja do Mestre André que eu comprei um violão Plim, 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 pianinho Plim, 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 pianinho Ai, olé, ai, olé Foi na loja do mestre André Ai, olé, ai, olé Foi na loja do mestre André Foi na loja do mestre André Que eu comprei um violão Dão, 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 violão Plim, 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 pianinho Ai, olé, ai, olé Foi na loja do mestre André Ai, olé, ai, olé Foi na loja do mestre André Foi na loja do mestre André Que eu comprei uma fotinha Flá, 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 uma fotinha Dão, 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 violão Plim, 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 pianinho Ai, olé, ai, olé Foi na loja do mestre André Ai, olé, ai, olé Foi na loja do mestre André Foi na loja do mestre André Que eu comprei um tamborzinho Dum, 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 um tamborzinho Flá, 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 uma fotinha Dão, dum, 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 um violão Plim, 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 um pianinho Ai, olé, ai, olé Foi na loja do mestre André Ai, olé, ai, olé Foi na loja do mestre André Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima!